Daliás, a fãs série conseguiu manter a base, mas criar adições proporcionais pelo que se cobra no formato em que eles estão adaptando agora. Calma aí, eu tô pedindo só pra você deixar o seu like nesse vídeo que é bem rapidinho e se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nada que sair por aqui. Faz isso aí, muito obrigado e voltando para o vídeo. O primeiro episódio de The Last of Us já chegou com o título de melhor adaptação dos games nas telas e é difícil contrariar essa expectativa porque a série cumpre todos os requisitos que eu julgo para uma adaptação. É importante você adicionar novos contextos, novos personagens, novas figuras e também criar um novo ritmo para que as pessoas, o novo público consiga entender todo o enredo que vai se desenvolver, mas ao mesmo tempo manter a base da obra original. Isso se deve muito ao respeito e também de conseguir cativar todos os tipos de público. A cena inicial já deixa muito claro o que é o agente causador de todo o caos posterior, um fungo. Toda a montagem faz com que desperte no público lembranças do que aconteceu recentemente, uma pandemia que determinou a vida de milhões, sem contar o medo sobre o futuro, já que uma bactéria ou vírus não é páreo para nós, mas um fungo controlador sim. E foi isso que aconteceu no universo de The Last of Us. Após um intro sensacional e voltando o foco do enredo para Joel e Sarah, a série reconfigura esse início dos games, principalmente voltada para o novo público, mais uma vez citando esse elemento. Desse modo, diferentemente do game que inicia com Sarah entregando o presente de aniversário para Joel logo de cara, a produção decide começar com o despertado dia para dar mais contexto da movimentação que aconteceu na cidade com o começo do apocalipse. Onde é possível ver acontecimentos suspeitos que são vistos como corriqueiros pela população, enquanto Sarah volta da escola e está arrumando o relógio de Joel. Após isso, há um detalhe muito cuidadoso que a série se atentou ao game. No jogo, quando a Sarah e o Joel começam a se preparar para fugir, um dos vizinhos entra infectado na casa deles. E a produção desenvolveu todo um cenário de vizinhos que tinham uma relação principalmente com a Sarah, para que futuramente criasse uma comoção e principalmente adicionasse mais detalhes à trama. Sem falar de todo o suspense que é a Sarah entrando na casa e depois se deparando com a velhinha que estava praticamente morta e que agora se tornou uma zumbi cheia de energia. E claro, eu não posso deixar de mencionar o momento antes disso, que é quando a Sarah vai entregar o relógio para o Joel. Essa é uma cena bem marcante no game e que, apesar de simples, diz muito sobre a relação de Joel e Sarah. Um pai solteiro que dedica seu tempo para trabalhar e tentar entregar o melhor para a filha, mas a falta de tempo não impede que ele dedique parte dele para cuidar dela. E a posição de Sarah, uma filha carinhosa que, de certa forma, entende o empenho de seu pai. E eu separei esse momento para deixar todos os créditos para a atriz da Sarah. Houve críticas em relação à mudança de etnia e também à atriz da Ellie, onde houve algumas provocações em relação às diferenças físicas dela com a Ellie do game. E é preciso entender, gente, que ali não é um cosplay. Eu não vou selecionar uma cosplay, figuras extremamente parecidas com o game e colocar dentro da série. O que vale é a atuação. E o trabalho de ambas, só nesse primeiro episódio, foi impecável. A atriz da Sarah, toda a emoção que ela entrega nas cenas, todo aquele, como eu disse, um modo acolhedor que a Sarah tem com o Joel. E também da Ellie, cara. Então, as pessoas ficam procurando essas críticas, modos aí de falar mal da série, das personagens. Mas as duas entregaram muito e merecem esse crédito. Dando sequência à recriação de todo o caos do game. Os monstros, o exército, as pessoas desesperadas e o ponto principal, que é a morte da Sarah. Como disse anteriormente, o laço afetivo entre Sarah e Joel é a cumplicidade e entrega dos dois. É a busca de tempo de Joel e o carinho de Sarah. No mundo que se torna cruel, é imprevisível que a morte não venha pela mordida de um dos infectados. E sim como acontece de um humano tão saudável quanto eles. Com uma arma na mão e desespero, obedecendo uma ordem. E esse momento que é triste e simbólico no jogo, se torna ainda mais importante na série. Porque claramente, logo no primeiro episódio, já dá pra ver o quanto molda as ações e decisões do Joel. Quando há o salto de 20 anos e a primeira cena dele é cremando um menino infectado. A falta de remorso não significa que ele perdeu seus sentimentos. Mas no mundo atual, ele precisa deixar suas emoções de lado e fazer o que é preciso para sua sobrevivência. E naquele momento, isso era parte do seu trabalho. E o mesmo acontece lá na frente. Quando um soldado aponta uma arma para ele e para Ellie. E ele reage de uma forma totalmente selvagem. Relembrando o que aconteceu há 20 anos atrás. Caso ele não recua, ele vai pra cima, mesmo que esse soldado seja um conhecido dele. E revela também a face em que a Marlene fala, ao entregar a Ellie para ele e para a Tess, que os dois são capazes, na verdade, de fazer o que é possível, o que é necessário para a proteção de selvagem e tudo mais. Então, é isso que a gente vai ver, provavelmente, ao longo dos episódios. E falando nisso, um ponto em que a série não explorou, mas eu entendo completamente, é o enredo, todo o contexto da Marlene e do Robert. No jogo, o Joe e a Tess procuram o Robert em busca de umas armas. E nessa quest toda que há entre eles, eles encontram com a Marlene e há uma troca de favores. Onde a Marlene fala, vocês precisam levar a Ellie até tal ponto e assim eu consigo entregar as armas para vocês. E apesar que eu gostaria de ver mais isso, a série criou até uma solução mais agradável. E eu friso novamente. The Last of Us, série, conseguiu manter a base, mas criar adições proporcionais pelo o que se cobra no formato em que eles estão adaptando agora. Onde a busca por armas virou uma procura pelas baterias que ligariam o caminhão, proporcionando a Joel uma viagem até onde se localiza o Tommy. O motivo em si ficou muito bem trabalhado, pois agora o Joel não aceita levar a Ellie apenas por um negócio lucrativo, mas sim algo de seu interesse pessoal, que é encontrar o seu irmão. Então apenas juntou o útil ao agradável. E o episódio termina justamente onde eu esperava, que é quando a Ellie mostra a mordida que levou, mas não teve nenhuma reação, mostrando assim ser uma chave para a cura. E é nisso que The Last of Us se diferencia, porque eles não ficam focando em encontrar uma pessoa que é imune à doença para se tornar uma cura, ou mostrar como que foi o início, o causador disso tudo. Na verdade, eles entregam isso de cara. É um fungo, tem a cura para a doença que teoricamente é a Ellie, e desse modo eles se preocupam principalmente em focar nas pessoas, o que eles se tornaram, as instituições também, como o exército, os vagalumes, e todas as tretas que acontecem. Claro que tem os monstros, mas não é diretamente sobre os monstros desde o início. Eu acho que The Walking Dead tem um pouco disso, sabe? De inicialmente ter aquela preocupação sobre os zumbis, de descobrir algo, né? E The Last of Us já entrega tudo isso, e eles acabam focando nas relações, nas pessoas. E é isso que é muito legal desse contexto, dessa história. Então o vídeo foi esse, pessoal. Essa foi a análise do primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Vai haver análise de todos os episódios aqui no canal. Por isso é importante você deixar o seu like para impulsionar esse conteúdo, e também se inscrever no canal, e ativar o sino de notificações para não perder nada que sai por aqui. Também tem meu Instagram aqui embaixo. Quem quiser pode dar uma seguida lá. Muito obrigado por sua visualização. Tamo junto e fui!